Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Uma reunião na manhã desta terça-feira em São Paulo, marcou a assinatura de oito clubes no Estatuto para a criação de uma liga independente para organizar, o Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o CEO, do Botafogo, Jorge Braga, falou sobre o assunto e pregou cautela. Haverá um novo encontro no dia 12 de maio, e há a expectativa que os 40 clubes das séries A e B, entrem em consenso. Participei na manhã de hoje de uma importante reunião em São Paulo, com representantes de grandes clubes do Brasil. Em pauta, a Constituição da Liga, que o Botafogo sempre defendeu a estruturação pois entende que esse é o futuro do produto futebol brasileiro. O papel do Botafogo nesse processo é de racionalidade. Nossa posição é de união, inclusão e valorização do produto, buscando consenso. Concordamos com a visão, o conceito e estamos avaliando tecnicamente a melhor estratégia para decisão em conjunto com John Textor, diz o comunicado. Entendemos que o próximo passo é reunir os 40 principais clubes do futebol brasileiro na sede da CBF, no dia 12, para uma posição em consenso. Até lá, todos terão tempo para avaliar os termos que estão na mesa. Temos pressa, mas não podemos errar. O futebol brasileiro precisa dar passos sólidos nesse importante momento de revolução que a Liga representa, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.